A equipe A equipe do DPM da cidade de Vitorino Freire, que pertence ao 39º Batalhão, acabou apresentando já na manhã desta segunda-feira um homem a respeito de um crime de tentativa de homicídio. O mesmo acabou atirando contra um desafeto em uma saída de festa na localidade. A nossa equipe conversou com o Cabo Pablo, que traz os detalhes de como a equipe da Polícia Militar acabou fazendo a prisão do indivíduo e a apresentação já aqui em Bacabal. A gente recebeu uma ligação via telefone da polícia que esse rapaz teria tentado contra a vida de um cidadão lá numa festa. Ele queria entrar dentro da festa armado, segurança não deixaram. E quando o rapaz estava saindo da festa, que ele avistou o rapaz, ele efetou um disparo contra esse indivíduo lá. Imediatamente os seguranças voaram em cima dele e conseguiram imobilizar ele até a chegada da polícia. Sendo que o disparo conseguiu acertar o alvo, o alvo principal, que era o inimigo dele, e transfixou e pegou na perna de uma mulher que estava lá próximo também. Aí, diante de tudo isso aí, a gente teve que conduzir o indivíduo até Bacabal, né? Não tinha como fazer outra coisa, né? O que ele acabou relatando para a equipe da polícia militar lá no momento? Na verdade, ele não fala nada. Ele fica o tempo todo calado e quando fala alguma coisa é com agressividade. É um indivíduo bastante perigoso, já foi conduzido quatro vezes e sempre, a grande maioria por porte de arma, né? E já tem também outros relatos dele lá com envolvimento contra os crimes também. A vítima acabou falando alguma coisa ou não teve contato ainda da equipe da polícia militar? Não, a gente tentou conversar com a vítima, mas ela estava em atendimento hospitalar e não teve condições de comentar nada, né? De falar nada para a gente. Então, portanto, é um desentendimento já dos dois? A priori sim, né? A gente não tem essas informações completas, não. A priori é só isso, né? Mas a equipe da polícia militar fazendo o seu papel? Com certeza. O trabalho da gente é esse e a gente está na rua para fazer esse tipo de serviço, né? A gente vai tirar das ruas as pessoas que estão cometendo crimes, né?